Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e galera, estamos aqui de volta com o Super Mario Maker 2 Eu achei esse speedrun aqui, não joguei ainda, mas eu aguentei até para jogar, mas eu saí que eu queria gravar para vocês É o seguinte, speedrun at night, esse aqui é noite, 18 mil pessoas jogaram, eu estou virando o mestre do speedrun São 20 segundos só que nós temos e o recorde é 19 segundos Se você é brabão e está gostando dos vídeos de Mario Maker, já deixa o like Se você está vendo esse vídeo no Youtube, se inscreva, deixa o like e compartilha Se você está vendo no Facebook, me siga aí na página do Facebook e compartilha com a galera também E deixa o like também, curtir né, Facebook curtir, valeu, vamos lá Vamos começar aqui, speedrun at night, são 20 segundos só Só vamos, só vamos, só vamos na habilidade, aqui não tenho que fazer nada Eu acho que eu não devia ter pulado, acho que eu não devia ter pulado Só vai, só vai, só vai, só vai, e aqui eu devia ter pulado Maluco, vamos lá, de novo, caraca Pulei, só vamos Não cara, não era para ter pulado, eu pulei, eu fui seguir a, ou eu devia ter pulado Não, acho que não eu devia ter pulado não Caraca, é um speedrun, cara, não é que vai ser tão difícil assim não, peraí Vamos lá de novo Eu já trouxe uns speedrun aqui no canal, que são bem intensos, né Eu acho que tem que pular sim, já está fechado, né Vamos lá de novo Que loucura isso aqui, agora eu não estou conseguindo compreender o que está acontecendo Ah, tinha que ter pulado sim Tinha que ter pulado sim, eu estava certo, mas eu estava errando o pulo Eu fui muito inteligente Tomei times up Caraca, não, de novo Ué Foi times up, eu ganhei, eu ganhei, né Não, vamos de novo isso aqui, é boa Mas pô, mas eu completei, mas eu morri, eu não entendi nada Não, vamos de novo, 21 escravado, vamos de novo, vamos de novo É muito boa essa fase, mas vamos outra vez Para fazer bonito Pô, 20 segundos não, tem que dar pelo menos um pouquinho menos, caceta, aí não dá Agora vamos considerar, porque agora eu já sei o que tem que fazer, entendeu Então, de repente vai ser um pouco menor o tempo, talvez, não sei Não, você chega ali e toma times up, mas você venceu Muito louco Muito louco, é muito louco 20 segundos de novo, deve ter feito 20 segundos de novo 20 segundos de novo Ah, vamos dar um like nessa fase, gostei Gostei, muito boa fase, o cara tá de parabéns Vamos lá pro próximo aqui, vamos jogar mais uma Achei mais uma fasezinha aqui, show de bola Bom, show de bola, parece ser show de bola Chamada Keep Run Y mais pro lado É feito por uma japonesa ou japonesa, não sei 24 segundos, vamos dar mais um play aqui Cara, o Speed Run tá ficando em especialidade aqui, cara Pra mim só cai o Speed Run Caraca, eu não consigo nem enxergar, pera De novo Galera, não tem nem que apertar o botão pra pular, nada Não tem que fazer nada, nada, nada Eu só tô botando pro lado e olhando Olhando o que eu tô tentando ver Porque eu não tô enxergando nada É tudo pisca nessa tela Cara, quantas horas será que alguém leva pra fazer uma fase assim? Eu queria saber Eu não queria fazer não, mas eu queria realmente saber Maluco Caraca Quanto tempo será que eu levei? Ah, fasezinha Eu vou jogar de novo não, porque foi bobinha a fase 24, 9, 9, 9 Dá um likezinho 24 segundos, pô Foi bom Vou jogar mais uma fasezinha aqui, ó Essa fase aqui é de Super Mario Bros Do Wii U Se chama Animal Crossing BGM 21 pessoas jogaram Vamos jogar Parece interessante Feito por um japonês também Animal Crossing BGM Tá ali o código da fase Se você dá o pause aí E você consegue ver o código Ah, é musiquinha? Não tem que fazer nada? Não tem que fazer nada? É só musiquinha? BGM é sound, é isso? Ah... Ah... Parece que é só isso a fase mesmo Como é que eu vou saber? Não dá nem para morrer, né? Ah, é o cara tocando a musiquinha do Animal Crossing Não tem jeito É... Valeu para vocês conhecerem aí a musiquinha do Animal Crossing Nem eu conhecia também Não dá um like, né? Porque pelo menos o cara levou um tempão para fazer esse negócio Então é isso galera Eu vou ficar por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Essa última fase aqui Eu tenho que entender como é que funciona Quando for Sabe que BGM É... Quer dizer que é música, né? Ou tiver uns Umas claves de sol De fá ali Tiver uns... Sei lá Umas notas Ali Escritas Eu... Quando tem as notas eu sei Mas BGM deve ser sound Já sei agora Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Me siga no Twitter, Facebook No Instagram e redes sociais tudo, beleza? Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui